O caminho da gratidão, terceiro dia. Bom dia, querido companheiro de caminhada. A melhor forma de se ter um bom dia é começar desejando um bom dia a alguém. Você já está de olhos abertos e enxergando tudo? Então, é por aí que deves começar a agradecer. Então, muito obrigado, Deus, por minha perfeita visão. Mesmo que ainda não seja, quanto mais agradeces, melhor visão terás. E é assim que funciona a lei da gratidão-atração. Muito obrigado pela água que tenho para beber, porque através dela eu recebo o amor e provisão infinita de meu pai. Seugure seu copo com água e agradeça. Pai de infinita bondade, muito obrigado por colocares nesta água a tua energia carinhosa, que me sustenta e que me cura de tudo que me afasta de ti. Pois, na unicidade, eu tenho certeza, nada me faltará. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Sabemos que a água é um grande veículo de magnetização, como foi mostrado pelo professor Masaru Emoto. Quando magnetizamos a água com nossos sentimentos, suas moléculas reagem de acordo, agrupando-se das mais variadas formas. Portanto, vamos agradecer por termos um corpo físico composto 70% de água, pois assim recebemos o poder de transformá-lo através de nossos pensamentos e sentimentos. Então, vamos magnetizá-lo positivamente com vibrações de amor e gratidão. Esse é o poder que recebemos de Deus, por isso somos co-criadores. Então, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Trate de fazer de seu dia de hoje o melhor dos seus dias. E à noite, pegue seu copo com água e repita o processo de lembrar da melhor coisa que lhe aconteceu durante o dia e agradecer profundamente por isso, dizendo muito obrigado, querido Deus, pelo perfeito funcionamento de meu corpo hoje. Pois, desde o momento em que acordei, percebi que magicamente meu coração bombeava meu sangue com precisão e meus pulmões inflam e desinflam naturalmente, sem esforço, nenhum de minha parte. E me percebi plena, sentindo o teu sopro de vida, preenchendo cada célula do meu corpo, fazendo vibrar cada átomo do meu ser. Obrigado, Senhor, por mais um dia de infinitas possibilidades. Obrigado, obrigado, muito obrigado. O novo humano. Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada.